Olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? Agora eu quero fazer um pirão com esse caldo da carne, olha que delícia Só que eu não vou fazer o pirão não, quem vai fazer é cal Porque ele faz o pirão mais gostoso que eu, então eu vou botar aqui O pirão dele é muito mais gostoso, muito mais saboroso do que o meu Eu não vou fazer não, ele que vai fazer, que nada meus irmãs Tá bom aqui, Cal? Tá bom aqui? Não Quando eu tiver bom, você diz, viu? Todo mundo vai comer, né? É O que é, Alfredo? Não é o Alfredo não, é o filho dele E como é o nome do filho dele? Alfredinho Alfredinho, meu filho, o que foi, mãe? O que foi que meu filho tá cacalejando? Olha lá, repara, ele vai agora Agora ele vai, ó, repara, tá aí Ô, meu Jesus Meus passarinhos tudo gritando, tu viu? Daqui a pouco ele começa a gritar aí É, Alfredinho Tá bom aqui? Olha o Alfredinho Ai, que botar só um pouco de água mesmo É, pode ficar bem saboroso, porque ele tá sem sal de tudo Acho que ele vai botar mais um pouquinho de sal Olha o Alfredo lá O Alfredo é ali agora E aqui é o Alfredinho E eles fizeram a cópia mesmo É, é idêntico ao Alfredo esse daí Meu ficando tá lindo, mãe Meu ficando tá lindo Agora não tinha o direito de pegar uma concha maior, né? Tá bom, não vai sacar tudo Vou botar um pouquinho de sal, né? Tá sem sal de tudo Acho melhor botar um pouquinho de sal, né? Vai querer essa colher? Não Vou botar um pouquinho de sal aqui nesse Bote sal, viu? Porque Só tá escasso demais Vou botar um pouquinho de sal E botar carne um pouquinho Pra dar uma Uma fegura Porque ela tá muito sem sal, minha irmã Aí também não dá pra comer sem sal Procura no que, mãe? Vou botar uma panela, minha filha Que cabe essa carne? Que é, Alfredinho? Só de novo Sai, meu Vou pegar o sal só Sem sal de tudo, de tudo, de tudo Não dá pra ficar sem sal de tudo, de tudo, de tudo Aqui o sal aqui Tá bonita essa carne, né, mãe? Uhum Minha irmã Calta aí, ó, fazendo um pirão Primeiro ele mistura a farinha com a água fria, né? É Senão em bola Senão em pelota Então Tem que ser com a água fria Vai misturando Pra depois ir no fogo, minha irmã Mexe, homem Mexe com gosto Bora, meu filho É o que é isso, mãe? Mexe na farinha, uai Uhum E eu vou botar Uns três pedacinhos De aipim nessa carne O aipim já tá cozido, né? Ô, mãe, era pra separar a minha parte Ah, não, meu amor Você vai comer com aipim com tudo Tá bom, querida? Porque a gente é assim A gente é família Que a gente come junto Eu gosto de ser porque eu não gosto de aipim Uma delícia, mãe Mas dá pra separar depois? Lógico Não vai ficar esse pedacinho A abóbora já tá aqui cozinhando, né? Maravilha Fogo tá longe Vou botar calo e fogo aí Bota mais um pouquinho de farinha? Bota mais um pouquinho de farinha Uma poeirinha só Tá bom? Tá bom? Bom Vou botar o resto da farinha aqui na Na negócio E agora Partiu Agora pro fogo Pronto, minhas irmãs Olha só esse pirão Vou botar até um pouquinho aqui na minha mão, né? Um pouquinho? Um pouquinho só Um sabor Diz aqui Ah, lembrando Que a minha família gosta de pirão assim Mais consistente, tá bom? A gente gosta de pirão assim Mas se você quiser mais mole Aí vocês fazem mais mole Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Criam Criam Criam